Um pedaço de mim O tempo apagou Meus melhores momentos Juventude, vida e fé As canções que escrevi Esqueci sobre o peão O vento espalhou As folhas no chão Despedi dos amigos Dos amores na estação Me lancei nesse mundo Sob um céu de luz meu Se o tempo aqui jai Vem o vento e desfaz Se o medo corrói Crescer às vezes dói É preciso coragem até Renascer a cada amanhecer E ser um só pra ser Hoje enfim me tornei Guerreiro vencedor Sou o dono do tempo E comando vendavais Sou senhor do destino Dos meus sonhos Renascer a cada amanhecer Renascer a cada amanhecer E ser um só pra ser Um só Um só Um só Um só Um só Tchau 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 Tchau